Gente, deixar uma dica aqui para você, para você conseguir desenformar um bolo assim, perfeitinho, tá? Muita gente fala, espera esfriar para poder desenformar, para não destabilizar a massa e tudo, mas eu venho falar para vocês que vocês têm que desenformar o bolo, ele ainda quente, tá? Não é assim que saiu do forno, você vai tirar ele não, você espera ali no máximo 5 minutos ele em temperatura ambiente, e aí você já desenforma ele, porque se você esperar ele esfriar, essa parte que você fez o isolamento da forma, ela vai novamente grudar na parede da sua forma, e aí você não vai conseguir tirar esse bolo com sucesso como está esse daqui, ó, lisinho, tá? Então, tanto faz se você untou a forma com farinha e manteiga ou se você usou o desmoldante, espere esfriar 5 minutos, assim você tirar do forno e já desenforma o seu bolo, que aí você vai conseguir um resultado assim, perfeito.